Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e olha onde eu estou indo, gente. Vou levar vocês hoje junto comigo para essa mudança radical nesse cabelo. Hoje eu vou mudar radicalmente e o que será que eu vou fazer nesse cabelo, hein? Vocês verão tudo, mas antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo, me sigam lá nas minhas redes sociais e é isso aí, eu estou a caminho, já estou indo para a Val, a Val que é responsável de fazer todos esses procedimentos aqui no meu cabelo, né? Hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz, gente, de tudo real. Ai meu cabelo, gente, está um bagarço da laranja aqui, ó. É um procedimento diferente de tudo que eu já fiz no meu cabelo, quem sabe eu já fui muito loira, muito platinada. Aí para casar eu fiz umas mechinhas quase imperceptível, tá? Eu fiquei cerca de dois anos e meio com o cabelo natural e agora é hora de mudar. Meu aniversário está chegando e eu resolvi que eu quero mudar, mudar real, tá? 25 anos, então é isso aí. Bora lá acompanhar essa mudança junto comigo, vem comigo. Gente, já cheguei aqui no salão da Val e eu e a Val estávamos discutindo o que nós íamos fazer. No meu cabelo, a Val está com dó. Ela quer fazer rosa, mas eu não quero, não estou afim não. A Val não está muito afim do meu rosa, porque as inspirações que eu mostrei para ela é muito rosa. E ela falou que eu posso estragar o meu cabelo e eu não quero cortar meu cabelo tão cedo, né? Porque eu já cortei umas pontinhas e já fiquei com dó. Mas nós chegamos a uma conclusão, amiga, explica aqui o que nós vamos fazer. É, eu vou fazer só um contorno aqui na frente dela para destacar mais e vou aproveitar já esse iluminado que ela tem. É. Para não ficar judiando muito do cabelo dela, porque depois, né, diz ela que vai ficar loira, muita, né? Então... A gente quer mudar real. Então é isso aí, vou acompanhando nossas mudanças. A gente vai começar já... Estou ansiosa para ver como que eu vou ficar de cabelo rosa. A gente nunca pintei meu cabelo de outra cor no seu loiro, nunca. Nem quando eu era criança eu pintei meu cabelo de rosa. Acho que é para matar a vontade de criança, só pode. Então quando você for criança, pinta seu cabelo de rosa. Você não tem esses ataques que nem eu estou tendo agora. Com vinte e cinco anos nas costas, né? Mas vamos lá. Vamos nessa coragem. 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 E aí 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 Gente O cabelo ficou lindo Eu amei muito A Val arrasou demais Ó Ficou a cara da riqueza É a cara da riqueza Gente Falei pra ela que deveria ter casado de cabelo rosa Ela falou também não, né Mica? Não, naturalzinho ficou melhor Ó, eu vou deixar o arroba do perfil da Val Pra vocês ir lá seguir ela Se vocês não seguem Vai conhecer o trabalho da Val Que ela arrasa demais Não, ela arrasou muito nesse cabelo hoje Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa minha transformação Porque eu amei demais E é isso aí Um beijo no coração de todos vocês Dá tchau, Val Fiquem com Deus Até a próxima Tchau